Música Irei também convidar a fazer uma análise sobre o que é de facto o português correto e isso podemos assumir como superior a alguma forma de português. Também convidar a discutir sobre a ideia de se a língua universal é de facto uma utopia e depois falaremos um pouco sobre a diversidade linguística e política da língua, bem como também a obedição entre diversidade linguística e diversidade cultural. Vamos começar com uma história bastante apropriada, portanto uma história bíblica que conta com a humanidade unida na mesma língua após a calamidade de Luviana caminhava sobre a terra e chegou a assinar e lá decidiram construir uma torre cujo cume tocasse os céus fazendo um único nome para si, de modo que não se dispersassem, portanto a pretender uma união. Porém esta ideia não agradou aos designios divinos e Deus, portanto, resolveu intervir, segurando o seu projeto e eu confundi-me a língua porque temia que, depois desse projeto estar concluído, não haveria qualquer restrição para tudo o que eles tentassem fazer. Isto pode ser lido nos livros dos Génesis, os capítulos 11 e no versículo 6. A humanidade passou então a ter vários idiomas, não terminou a construção de todo o label e acabou por se separar, quebrando a união que tinha até então e dá-se então uma explicação mitológica para a variação linguística e, quiçá, para o início das divisões e discórdias entre os povos. No entanto, a ideia de que a partilha da mesma língua promoveria uma união universal ainda resiste ao tempo. A linguagem humana está inevitavelmente sujeita à mudança, mas também sujeita à variação. Entenda-se do que falamos quando falamos de mudança e de variação. Neste caso, em termos linguísticos, a mudança pode ser definida como uma modificação sofrida na estrutura de uma língua, a nível fonético, fonológico, morfológico, sintático ou semântico e ao longo do tempo. E também sobre a mudança linguística, a gramática da língua portuguesa, diz-nos que pode ser entendida como também fruto do contacto entre línguas, ou seja, um dos fatores que mais contribuem para desencadear a variação linguística, a qual, ao ser progressiva e sistematicamente incorporada no uso dos seus falantes, levará, eventualmente, a uma situação de mudança de alguns dos parâmetros da língua. E, portanto, após apresentar-me como distinto à mudança inerente a qualquer língua, aquela que regista durante a sua história a nível dos respectivos subsistemas, explica também que a mudança decorrente do contacto é realizada pelos falantes, que em contacto com outras línguas, tendem a aproximar-se progressivamente destas, sendo sujeitos a influências diversas, com especial expressão de léxico, mas com eventual extensão à sua estrutura. Entendemos, pois, a mudança linguística como um fenómeno observável ao nível da estrutura da língua se manifesta como uma alteração, por assim dizer, das suas características intrínsecas. Na proximidade desta ideia podemos distinguir a variação linguística de uma outra forma. Portanto, a variação linguística, segundo o mesmo dicionário terminológico, é um fenómeno pelo qual uma determinada língua, nunca é, numa dada época, num lugar e num grupo social, igual ao que era num outro lugar, numa outra época e num outro grupo social. A variação diacrónica é um objeto do estudo da gramática e também da linguística históricas, e a variação do espaço é objeto do estudo da geografia linguística e da dialectologia. A sociolinguística ocupa-se da variação social. Testando, portanto, todas as línguas vivas sujeitas a fatores de mudança, a variação que deles ocorre, é sinal, portanto, de vitalidade, e pode ser estudada, na realidade, numa perspectiva como sendo um sinal de uma língua estar saudável. E pode-se observar, quer contemporaneamente, manifestando-se como diversidade adaptável, ou sócio-linguística, como falámos, que é estadunidamente. É a variação que se observa em diacronia, o fenómeno que origina aquilo que nós conhecemos como mudança linguística, que faz, por exemplo, com, que nós não falemos a mesma língua, que falamos em medicamentos. Mas é também a variação que alimenta a riqueza de uma língua, e permite que existam variedades distintas. É esse o caso da diferença, por exemplo, entre o português europeu e o português do Brasil, bem como as variedades nacionais que se estão a definir nos países de língua oficial portuguesa, como o caso de Angola, Cabo Verde, Moçambique, bem como outros, bem como também o caso das variedades regionais, que também se pode identificar quando um falante, sem preocupações metalinguísticas, reconhece que uma outra pessoa tem aquilo que ele reconhece como um falar diferente, ou um sotaque diferente, ou uma pronúncia diferente. Que é um exemplo deste pequeno trecho que vou tentar aqui demonstrar, tentando sublinhar com o laser as partes que realmente importam. Mas esta especialmente é muito engraçada, porque isto é fruto, portanto, de um inquérito que foi feito no Atlas Linguístico e Antigráfico de Portugal e de Galiza, que foi iniciado em 1970 por Lindley Sintra, e que tinha como objetivo, portanto, reunir uma grande quantidade, uma grande variedade de falares diferentes de todo o Portugal e dividiu-os em diletos, e com cerca de 212 localidades, incluindo, portanto, os Açores, que já foram hoje aqui bastante falados, a Madeira, mas também não só Portugal continental, como, inclusive, algumas localidades na fronteira de Espanha, que também tinham falares próximos do português. E é engraçado que esta pessoa, ao ser inquirida, e não é muito distante daqui, portanto, em Santarém, dizia que você vai para esta carreteira fora, e dizia que uma carreteira é uma estrada, depois, uma linda é uma extrema, falando acerca da forma como outra pessoa falava diferente dela, dizia também que essa pessoa dizia que uma arrebenta de aves era uma encruzilhada, e no final concluía dizendo, mas depois, mais tarde, a gente foi descobrir isto, uma arrebenta de aves era uma encruzilhada, e uma breva, mal seguida, era um serreiro, um caminho, um carreirosito que ia por ali fora. Está a ver com isto há diferenças de nomes, de terras para terras. Portanto, na realidade, esta variedade enriquece a língua, e é uma demonstração de que é difícil conseguir consagrar uma variedade de língua como sendo superior à outra. E, como observamos, há muita diversidade de léxico, mesmo para um falante cidadino, muitos destes termos que acabámos de falar agora não são sequer, nem pouco, nem nada familiares. No entanto, nós, enquanto utilizadores hábeis e conscientes de uma língua, é-nos necessário o conhecimento desta dinâmica em orientar as línguas que resista à normalização e que contribui para a diversidade e para a evolução das línguas que falamos. Assumir que é uma norma linguística pode estar demasiado próximo da ideia de defender que é um português mais correto. E, sem querer abordar muitas questões associadas à norma linguística, referimos que muito daquilo que consideramos, ou que ouvimos considerar como português correto ou norma padrão, é também isso uma classificação inevitavelmente localizada no tempo, no espaço, no registro, e, por isso, muito marcada pelo contexto. E necessariamente exclusivista. Sobre a relatividade de conceitos, esta citação ajuda-nos a compreender um pouco que, na realidade, ela não está localizada no tempo, porque os gramáticos do século VI, aliás, XVI, peço desculpa, poderiam dizer que a norma vinha da corte e que no século XIX ela viria de Coimbra, mas hoje teriam de reconhecer que a norma portuguesa dotada de maior vitalidade e capacidade de fazer adeptos, isto não o faz, portanto, a mais correta, seria a que transmitem os jornais, a rádio e a televisão. No entanto, há, inclusive, manuais muito usados, que são justamente feitos com base nos erros, nas gralhas, nas questões problemáticas em termos de sintaxe que são encontradas nos jornais, nos telejornais, na imprensa escrita. Um desses exemplos é um livro que se chamarem as críticas da língua portuguesa, que serve justamente para localizar esse tipo de erros. E que, portanto, não estarão também os jornalistas responsáveis para fazer a norma, nem tão pouco os escritores. Porque, mais à frente, neste mesmo artigo, que está aqui citado, é estabelecido o caso do escritor Augusto Abuleira, que, à procura do esclarecimento por uma questão que tinha linguística, na gramática de Cunicintra, foi deparar-se com uma citação que era justamente uma frase sua. E, portanto, não conseguiu obter resposta para as suas questões em termos de dúvida linguística. Portanto, assumindo esta vitalidade inerente às línguas e superior a qualquer ditão político ou institucional, uma língua universal imposta não poderia ser, de facto, uma utopia. A realizar-se, esta ideia seria também o sinal de uma perda de liberdades. A língua é um veículo de comunicação, de pensamento humano, e a diversidade de línguas, em contemporaneidade, é sinónimo também de uma riqueza de culturas. A língua só pode ser uma utopia, se englobar a diversidade linguística, e, nessa aceção, ter-se-á de assumir que nem sempre haverá mútua inteligibilidade. Isto sucede muito claramente quando, por exemplo, nós, falamos de português, mais ou menos uniforme no continente, escutamos alguém de São Miguel e não conseguimos compreender o que é que está a ser dito, e, no entanto, é a nossa língua. Portanto, a manutenção da diversidade linguística expressa-se hoje como uma prioridade política. Grandes instituições têm reconhecido a necessidade de dar manutenção a esta diversidade. É o caso da União Europeia, promover o multilinguismo sobre duas vertentes, a proteção da diversidade linguística europeia e a promoção da aprendizagem de línguas. Por exemplo, no próximo dia 26 de setembro, portanto, esta segunda-feira, há oito dias, serão celebrados 30 anos da língua portuguesa na União Europeia, no mesmo dia em que se celebra também o Dia Europeu das Línguas. E, conforme lemos no sítio da União Europeia na internet, na União Europeia existem mais de 60 línguas regionais ou minoritárias que são faladas por cerca de 40 milhões de pessoas. É o caso do Basco, do Catalão, do Frisio, do Galês, do Ídish e do Lapão, mas também é o caso do nosso mirandês, de Portugal, do qual não se ouve falar o suficiente. E sobre estas línguas minoritárias, uma das responsabilidades da União Europeia, e se é citado também neste sítio, é que o Estado jurídico e a proteção destas línguas são de responsabilidade dos governos nacionais, mas a Comissão Europeia mantém o diálogo aberto com os mesmos, incentivando a diversidade linguística. Portanto, é importante saber que esta noção de união, a política, que também se falava durante esta manhã nas conferências, e que é importante em termos europeus, passa também por respeitar a diversidade linguística e, portanto, uma grande abrangência de valores, inclusive o direito a cada um ter a sua nome monetária. Numa sondagem... Peço desculpa, apresenta. Numa sondagem mais recente da UE, mostra também que... Peço desculpa... Mostra que 98% dos europeus consideram que falar em línguas estrangeiras é útil para o futuro dos seus filhos, 88% dos cidadãos europeus consideram que conhecer outras línguas, além da sua língua materna, é muito útil, 72% dos inquiridos concordaram com o objetivo da União Europeia de pelo menos duas línguas estrangeiras para todos os cidadãos da União Europeia, além da sua língua materna, e 77% consideram que a melhoria dos conhecimentos linguísticos deve ser uma prioridade política. Isto, portanto, são resultados do Eurobarómetro de 2012. E à medida em que existe esta promoção de multilinguismo como uma meta a atingir na União Europeia, um dos seus organismos, portanto, o Parlamento Europeu, assegura também uma democracia linguística ao promover a manutenção da diversidade de línguas de comunicação para efeitos legislativos. No sítio oficial do Parlamento Europeu, o Parlamento Europeu difere das restantes instituições, não é do que toca a obrigação de assegurar o maior nível possível de multilinguismo e que inclui, inclusive, o direito de todos os cidadãos europeus poderem se apresentar como candidatos às eleições para o Parlamento Europeu, independentemente da sua língua materna. Portanto, não têm de aprender as línguas militárias, como é o caso do francês ou do inglês, para conseguirem ser eleitos deputados e poderem participar na legislação da União Europeia. E ainda, todos os cidadãos da União Europeia devem também poder ter, e isto também está consagrado no Parlamento Europeu, devem poder ter acesso à legislação que lhes diz respeito na língua do seu próprio país. Portanto, este tipo de informação deve estar disponibilizada de uma forma democraticamente disponível a todos, inclusive na sua língua. Estas ideias de respeito pelo multilinguismo estão eminentemente, são intimamente, mas desculpa, ligadas à ideia de que a coesão que é promovida pela União Europeia inclui também, como já mencionaste, a diversidade. E a língua nestas instituições é vista sobre uma luz que, na realidade, faz com que o respeito pela diversidade promova a União. E isto também é uma linha utopia, portanto, o respeito pela diversidade. Numa perspectiva mais global ainda, temos o caso da Unesco, que está envolvida na promoção do multilinguismo e da diversidade linguística, com a publicação do Livro Vermelho das Línguas em Perigo, e com o Atlas das Línguas em Perigo. Este organismo prevê que cerca das 6 mil línguas que existe em Perigo, mais de 2.500 línguas enhaçadas já terão desaparecido no final deste século, caso não haja qualquer intervenção. Isto representa uma perda efetiva não apenas da língua enquanto estrutura de comunicação, mas também da língua como registro da história e da cultura dos indivíduos que a tenham como língua materna, devido ao papel da linguagem na construção do pensamento e da identidade pessoal e cultural, mas também da linguagem enquanto participadora do conhecimento do mundo natural. O Atlas Interativo das Línguas em Perigo no Mundo, por exemplo, permite observar, e pode ser consultado na internet, línguas criticamente ameaçadas de extinção. São neste momento 574 as línguas que estão ameaçadas de extinção, com uma grande concentração no Sudoeste Asiático Marítimo e na África Subsaariana, conforme podemos observar a caráter de curiosidade nesta consulta, em que não consegui, infelizmente, incluir as Américas por uma questão de seleção de mapa que eles estavam disponíveis. No entanto, a conservação das línguas minoritárias está também ligada à conservação da diversidade. Saberes passados de geração em geração são perdidos quando a língua de base desse conhecimento desaparece ao ser substituída por línguas dominantes. Conforme observamos no site do Centro Regional de Informação das Nações Unidas, o desaparecimento de uma língua conduz ao desaparecimento de numerosas formas de património cultural e material, em particular do precioso legado constituído pelas tradições e expressões orais, dos poemas, das lendas, dos provérbios, dos gracejos da comunidade que a falavam. A perda de línguas ocorre também em detrimento da relação que a humanidade mantém com a biodiversidade, porque vinculam numerosos conhecimentos sobre a língua e o universo. Uma perspectiva uniformizante da língua não poderia, por exemplo, permitir tantas histórias passadas pelos nossos avós, por vezes com termos que nós já não conseguimos a tudo utilizar no nosso dia a dia, e que fazem parte da tradição oral, e que registam formas, nomes de objetos, realidades, tradições que já não são conhecidas por esses nomes na contemporaneidade. E a propósito das incoerências das definições técnicas de língua e de dialeto, uma língua não deve ser encarada como uma utopia fechada, na medida em que nada de perfeito ou acabado se lhe pode ser associado. Antes, a ideia da utopia como horizonte, que já foi falada hoje também, e que pertence, portanto, a Humberto Beco, que foi aqui mencionado pelo professor José Godfrey, recupera justamente essa ideia como um horizonte, como uma meta menos definida. Recuperando as ideias de vitalidade e dinâmica associadas às línguas vivas, e que falámos no início desta apresentação, reconhecer as imperfeições e as variações dos sistemas linguísticos é efetivamente combater a distopia dos projetos de língua universais, e combater com a realidade e com a inclusão. Nesse exercício, estaremos também a abrir espaço para os recursos estilísticos da literatura, que também são ensinados nas escolas e que fazem também parte da língua que nós usamos para nos comunicar, para a criatividade dos socioletos e também para a neologia e para a inclusão dos estrangeirismos. Isso enriquece a língua e a cultura com novas palavras, como o yakoto, o faz tão habilmente quando nos fala em palavras que nós até nunca ouvimos anteriormente, mas conseguimos compreender o seu significado, como argumentiras e succedências, mas também como faremos nós enquanto relamos de várias línguas quando recorremos a outras línguas para encontrar palavras e as introduzimos no nosso discurso, como é o caso da palavra inglesa blog, da palavra de origem banho de Boe e da palavra de origem francesa batom. Progressivamente, estas deixam de ser palavras estrangeiras e passam a ser também nossas. E faloemos naturalmente e cada vez mais à medida que a tecnologia se introduz no nosso dia-a-dia e nós fazemos também parte do pensado global e isso só poderá significar mais diversidade e mais liberdade. Obrigada.